Deixa eu falar agora de teatro, gente, é com apenas duas apresentações. O Senhor Oculto é o primeiro monólogo do ator Rodrigo Lelis e entra em Cartaz Amanhã e também no sábado, tá? No Teatro Módulo. É com ele que a gente conversa agora. Rodrigo, boa tarde. Sou aqui o Da Alegria. Seja bem-vindo ao TVR Vista. E aí, Raoni. Tudo bom, querido? Deixa eu ver se eu entendi. Amanhã tem estreia, não é isso? Tem estreia. Me conta um pouquinho mais aí sobre o Senhor Oculto. Então, O Senhor Oculto é um texto baseado numa novela antiga, uma novela antiguíssima, de um cara chamado Robert Luz Stevenson. Conhecido no mundo inteiro como O Médico e o Monstro, mas o nome da novela é O Estranho Caso do Dr. Jackson ou Hyde. E a gente quis adaptar essa história num contexto mais contemporâneo, né? Refazendo as mesmas perguntas que Robert deixava naquele livro. E fazendo outras também, deixando outras questões. Então, a gente chamou Mônica Santana, o diretor do espetáculo, o ensinador, né? Como ele gosta de ser chamado, é Márcio Meirelles. E a gente chamou Mônica pra readaptar essa história, pra refazer essas perguntas através desse contexto dessa história, que é tão interessante, né? A história fala de um médico que, de alguma forma, tem uma ligação com o oculto, né? Com algo que tá escondido dentro dele. Mas ele tem uma reputação, né? Que ele precisa zelar por aquilo. Então, ele acaba criando uma fórmula em que ele vira um monstro e que ele dá o nome desse monstro de Edward Hyde. Hyde, que em inglês significa oculto. Por isso que o nome da peça é Senhor Oculto. Então, a gente brincou com esse lugar desse homem da elite, esse homem branco, que é um médico que tem tanta presa pela sua reputação e que cria esse monstro pra justamente fazer algo que ele sempre teve vontade de fazer, né? Então, a peça é uma peça-denúncia, assim. Há figuras que, muitas vezes, têm essa reputação a zelar, mas dentro dessas pessoas tem um monstro que elas carregam. E tem muitas pessoas aí que têm muitos monstros, né? Eu achei interessante. Era isso que eu queria saber pra você. Quais são as possíveis reflexões que a gente pode fazer ao assistir o Senhor Oculto? Como eu falo, é um espetáculo que é uma denúncia, né? Essas figuras. A gente trata sobre a dualidade, sobre a gente entender que a gente não é um só. Somos muitos, temos muitas pessoas dentro da gente. Mas também sobre questionar esse capitalismo, né? Que cria poderes exacerbados, que estão sempre ligados a poucas pessoas. E, normalmente, essas pessoas são homens e são homens brancos. Então, é uma denúncia a essas figuras também, assim. É o capitalismo em si, é o poder, é esse poder exacerbado gerado pelo próprio capitalismo. Me fala de ingressos. Ainda dá tempo de comprar? Então. Ainda está disponível? Quanto é que está? Os ingressos estão acabando. Estão praticamente já encerrados. Mas a gente, vou anunciar aqui, exclusivamente no seu programa, que vamos abrir uma nova temporada, já está confirmada, que, inclusive, vai ser aqui no Teatro 2 de Julho. Que legal. O Teatro Novo que abriu. Vamos fazer uma temporada nova no final de novembro. Então, garanta o seu ingresso. É isso, né? É sexta e sábado, às sete da noite, no Teatro Vila Velha, não é isso? No Teatro Vila Velha. E esse espetáculo... Inclusive, é o último espetáculo do Teatro Vila Velha antes da reforma. Responsa, hein? É você que vai fechar essa temporada. É muito importante, inclusive, agradecer também aos patrocinadores disso, assim, porque a Baia Gás, o Governo do Estado, a GWM Morena, Veículos, que está patrocinando essa comemoração que vai para além do Senhor Oculto em si. A gente está fazendo essas duas apresentações, que é uma homenagem ao Teatro Vila Velha, que esse ano completa 60 anos. E acho que eu não poderia, de alguma forma, comemorar isso, e não poderia ser diferente, não poderia ser em outro lugar se não fosse no Vila, né? E a gente lembrando, né? Vai fechar o Vila Velha? Calma, gente. Vai não, gente. De alguma forma, tá? Para ficar ainda mais qualificado. É, exatamente. O equipamento ainda mais perfeito em relação ao que se pede hoje de tecnologia, como é o nosso Teatro 2 de Julho, né? Exatamente. E a acessibilidade. Que logo em breve vai estar aqui com o seu espetáculo. Vai estar aqui. Isso aqui é exclusivo, tá? Então, Rodrigo, faz o seguinte ali na câmera 3, meu amigo, convida todo mundo aí. Poucos ingressos disponíveis aí. Pouquíssimo. Então, corre agora, faz onde para comprar, certo? Os ingressos estão disponíveis no Simpla. A gente tem pouquíssimos ingressos disponíveis. Então, eu estou te convidando a homenagear o Teatro Vila Velha, a falar sobre essas questões, falar sobre essas questões que precisam ser, de alguma forma, faladas, né? Precisam ser frisadas, né? O teatro está aí para isso. Então, eu te convido a assistir o Senhor Oculto, duas únicas apresentações em homenagem ao Vila Velha. É isso. Ingressos disponíveis no Simpla. Corra, que já está acabando. Valeu, Rodrigo. Sucesso, tá? Obrigado, Raoni. Sempre um prazer estar aqui, cara. Redes sociais para o pessoal seguir? As redes sociais da peça é Senhor Oculto, é sr.zerooculto, Senhor Oculto. E a minha rede social é arroba Rodrigo Leles. É tudo junto. Perfeito. Valeu, Rodrigo. Obrigado.